Olá! Ela é uma grande mulher, escritora, professora, pioneira no cinema catarinense e a primeira mulher a se formar em Direito aqui no Estado. Um verdadeiro orgulho e patrimônio de Santa Catarina. Por isso, nesta edição, vamos prestar homenagem a Eglê Malheiros. E quem vai trazer pra gente a história dessa catarinense de 96 anos de idade é a Adriane Canan, ela que é diretora de um documentário que traz um pouco da vida e da obra de Eglê. Vamos ter, é claro, muita história pra contar? Então acompanhe a partir de agora! Ela nasceu em julho de 1928 em Tubarão e cresceu em Florianópolis. A catarinense Eglê Malheiros, poeta, militante, professora, tradutora, editora, companheira, mãe, avó, bisavó e muito mais, está retratada no documentário Eglê, produzido por uma equipe catarinense, principalmente formada por mulheres. E a gente começa esta edição do programa Mulher em Foco com o teaser do documentário. E a gente começa essa edição do programa Mulher em Foco com o texto do documentário. Surgem heróis das campinas, das fábricas e dos roçados. Morrem homens 20 vezes, mas não morre a liberdade. Uma dose de história não faz mal a ninguém. Então, não foi em vão que a ditadura acabou com o ensino de história e geografia. Num processo de abertura, de redemocratização, eu acho que acanto para que outras coisas semelhantes ao Grupo Sul apareçam não só em Santa Catarina, mas pelo Brasil todo em fora agora. Agora, eu nunca pensei em um documentário a meu respeito. Participei de vários documentários, mas em conjunto, né? O documentário Eglê foi lançado no segundo semestre de 2023 e dirigido pela Adriane Canan, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, primeiro, pela participação e por aceitar vir aqui nos dar essa honra de falar sobre esse ícone que é a Eglê. Oi, Juliana. Eu que agradeço em nome de toda a equipe e principalmente em nome da família da Dona Eglê, né? Agradecer a família também que confiou em mim e em toda a nossa equipe para fazer esse filme e também para falar, não pela Dona Eglê, mas sobre Dona Eglê, né? A Dona Eglê realmente é um ícone da cultura catarinense, um ícone, como você falou na abertura, em várias áreas, né? E é uma honra para a gente poder, como documentário, fazer com que mais gente conheça a história dela. Bom, você dirigiu o documentário e foi a pessoa indicada pela família para vir conversar com a gente sobre a história da Dona Eglê e sobre a produção do documentário, porque hoje ela não mora mais em Santa Catarina e também ela já está com a idade mais avançada, também tem as questões de saúde. Como é que está a Dona Eglê hoje? A Dona Eglê mora hoje em Brasília, com a filha Sônia, mas dois filhos dela moram lá, o Vivarta e o Luiz Felipe. Ela está sob cuidados da família, está com 96 anos, uma mulher de muita fibra e muita vontade de viver, né? E a gente teve a honra de entrevistá-la em 2018, depois em 2021 para o documentário e quase que cotidianamente tenho falado com a Sônia e contado as novidades do filme, da equipe para ela. Obviamente que ela com 96 anos está num período bem mais frágil de saúde, mas ela está sabendo de tudo o que está acontecendo. Então ela acompanha de alguma forma, acompanhou, claro, muito mais de perto, na época das gravações, mas ainda consegue acompanhar a trajetória do documentário. Sim, para nós, eu acho que para mim e para a equipe inteira, o importante é, principalmente ela, saber, né? O documentário é para ela, foi feito em honra a essa precursora que abriu tantos caminhos para as mulheres no direito, no magistério, no cinema. Então o importante é que ela, enfim, saiba que o documentário está tentando minimamente fazer jus à trajetória dela e que saiba que é para ela essa homenagem. Bom, antes da gente falar sobre o documentário especificamente, como é que foi a produção dele, queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a Dona Eglê, sobre a importância dela, sobre quem ela é, né? Porque para quem ainda não viu o documentário, para quem não conhece de fato a história dela, para que saiba quem é essa mulher que foi homenageada por meio desse vídeo. Dona Eglê, como você falou, nasceu em 1928, né? Ela nasce em Tubarão e muito bebezinha, a família se muda para Lages. Então os primeiros quatro anos da vida dela, ela passa em Lages, na Serra Catarinense, com uma família. O pai era advogado, na época promotor, era diretor de um jornal em Lages, um homem da militância, né? E a mãe dela também, uma mulher bastante ativa na sociedade naquele momento. Ela é a primeira de quatro filhos, tem ela e depois mais três, mais duas mulheres e um menino. E quando ela tinha quatro anos, o pai é assassinado em Lages, ela perde o pai num momento de muita agitação política no Brasil, pós-revolução de 30, em 32 ele é assassinado, e ele, por motivos políticos, o filme conta isso, né? E aí a mãe pega as quatro crianças e vem morar em Florianópolis nesse momento. A vinda de Dona Eglê para Florianópolis é também motivada por uma tragédia familiar, por um crime. E aí ela começa a vida desde pequena em Florianópolis, e vinda de uma família muito politizada, com muita leitura, ela é uma criança que começa a ler muito cedo, muito estudiosa, e a gente conta no filme, né? Essa trajetória dela, muito adolescente, muito nova ainda, ela já começa na militância política e se transforma, no decorrer do tempo, numa poetisa, militante, escritora, professora, ela era professora de História do Instituto Estadual de Educação, e ela é a única mulher a participar durante toda a história do chamado Grupo Sul, que foi um grupo, um coletivo de artistas que atuou em Florianópolis entre o final da década de 40 e início e final dos 50. Começou com o nome Círculo de Arte Moderna, eram escritores, poetas, pintores, músicos, que se reuniam, artistas plásticos, que se reuniam com vontade de revolucionar as artes em Santa Catarina, num período em que a Semana de Arte Moderna já tinha acontecido em São Paulo e no Rio em 1922, nós já estávamos no final dos 40, e Floripa ainda era uma terra morna para as artes, uma coisa um pouco conservadora, para usar outra palavra. E eles trazem para cá um frescor das artes modernas, criam um cineclube, começam a pintar, então, dessa época, é Meyer Filho, que é um grande artista catarinense, dessa época é o escritor Salim Miguel, que depois foi companheiro da Eglê. Ficaram muitos anos juntos, né? Mais de 60 e poucos anos casados, é o pai dos filhos da Dona Eglê. Inclusive, esse ano seria o ano de centenário, né? Centenário, cem anos do seu Salim Miguel, o grande companheiro da vida dela, e vice-versa, que todo mundo também fala, os filhos, que a Dona Eglê foi a primeira e grande leitora e revisora de toda a obra do seu Salim, e algumas pessoas até dizem que não seria essa obra, obviamente que seria uma obra, não fosse a parceria da Dona Eglê. Então, ela é uma pessoa, uma mãe, como você falou, de quatro filhos, ela teve quatro, né? A Sônia, que é a filha, e outros três meninos, Paulo Sérgio Vivarta e Luiz Felipe, tem vários netos agora, e bisnetos já. Então, é uma mulher que viveu a história do Brasil, uma grande militante comunista também, foi uma das fundadoras do PCB em Santa Catarina, no percurso da sua vida, e foi candidata a deputada constituinte nos anos 80, atravessou um século da história catarinense e brasileira. Ela fez muita história, e a gente verifica na história dela, além de lutas, de pioneirismo, de destaque, essa figura materna também, né? Porque, muitas vezes, hoje em dia a gente vê muitas dificuldades de conciliar, enfim, e ela teve os seus filhos e continuou trabalhando pela sociedade, né? Sim, a Dona Eglê, ela tem uma... No documentário, a filha dela fala, eu acho que a mãe poderia ter ido mais. Porque a gente sabe que o nosso papel, enquanto mulheres, ainda tem essa prerrogativa da estrutura social que diz que o cuidado é nosso, né? A estrutura. Então, a Dona Eglê não conseguiu fugir disso. Mas, mesmo assim, como a gente também, né? A gente continua tentando ocupar os espaços e garantir mais equidade. Mas a Dona Eglê passa em... Ela era professora do Instituto Estadual, com os filhos pequenos, e, em 1964, ela é presa pela ditadura militar, pelo golpe militar, né? E ela foi presa na frente dos filhos. A polícia militar chegou na casa dela e tirou ela de casa e deixou os filhos, quatro filhos pequenos, sozinhos. Para te ver que, né? As mulheres militantes também, quando são presas, elas têm um terrorismo contra os próprios filhos, né? Ela é presa na frente de uma criança de quatro anos. Tem uma violência aí, né? Uma super violência. Então, quando ela é presa e depois ela é afastada de sala de aula pela ditadura, e a família se muda para o Rio de Janeiro, uma espécie de auto-exílio, daí ela volta para dentro de casa. O filho dela fala no filme que ela meio que assume esse lugar normalizado da mulher, como dona de casa. Mas, mesmo assim, nos quase 17 anos que eles moraram no Rio, até a lei de anistia de 79, ela cuida de quatro filhos pequenos, o quarto filho nasce no Rio, mas, ainda assim, ela publica, ela trabalha na Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, e ela, junto com Salim Miguel, com Laura Sandrone, Cícero Sandrone e Fausto Cunha, ela edita uma revista chamada Ficção, que marcou época no Brasil naquele momento, 40 números publicando Ligia Fagundisteles, grandes nomes da literatura brasileira, uma revista de contos. Então, ela nunca sossegou. É um século de muita atividade dessa mulher. E falando em literatura, tem uma preciosidade aí nas suas mãos, né? Esse aqui é um luxo, né? É o livro Manhã, um livro de poemas da Dona Eglê, lançado em 1952, pelos Cadernos Sul, né? Existia a Revista Sul, que também foi um grande veículo de comunicação e de cultura desse grupo, que era o Grupo Sul, e eles se autopublicavam também, né? Publicaram livros do Salim, Silveirinha de Souza, Silveira de Souza, que era um escritor da época, e Dona Eglê publica, então, O Manhã, que é um livro de poemas dela, muito lindo. Quem foi ver o filme, vai ver que tem vários poemas dela que a gente usa, inclusive ela, declamando seus poemas no filme. Essa é realmente uma relíquia. E ela tem toda essa história dela atravessada pela cultura e a cultura, né? Fazendo parte, ela fazendo parte engajada demais na questão da cultura, mas ela também foi pioneira em outras áreas, como na formação em Direito no Estado de Santa Catarina. Sim, ela foi a primeira mulher a se formar em Direito na Faculdade de Direito de Florianópolis, que depois virou a Universidade Federal de Santa Catarina. É a origem da UFSC, né? A Faculdade de Direito de Florianópolis. Ela fez na década de... No final dos 40, ela já era com 18 anos, ela ingressa na Faculdade de Direito da UFSC, que é a primeira a se formar. Mas a profissão do coração da Dona Igleia era o magistério. Tanto que ela fala que, assim que abriu o concurso para o Instituto de Educação, ela foi lá e fez, né? E aí ficou de 40 e poucos até 64. Ela foi tirada de sala de aula, impedida de dar aula durante toda a ditadura. E ela volta em 79, dá mais dois anos de aula e aí ela se aposenta. Mas a grande paixão da vida dela é o magistério. Mas de toda forma, ela abriu portas, abriu caminhos aí, né? Muitas. No direito e, claro, em muitas outras áreas. E ela tem também no cinema, né? Também faz parte de toda a cena cultural, inclusive no cinema. É, o cinema... Ela e o seu Salim, né? Eles, fazendo parte do Grupo Sul, eles tinham o Cine Clube do Grupo Sul e um determinado momento assistindo filmes. Eles conseguiam filmes franceses. Imagina que isso era início dos 50 em Florianópolis. Conseguiam película para passar e tal. E aí entraram numa de... Vamos fazer um filme em Florianópolis. A gente está só vendo, só vendo. Vamos tentar fazer. E aí fizeram uma espécie de concurso de argumentos. E aí Dona Iglesias e o Salim ganharam o concurso de argumentos com o argumento do Preço da Ilusão, que foi o primeiro longa-metragem filmado em Florianópolis. E ela era mais da parte do roteiro. Roteiro, argumento e roteiro, né? Ela e o Salim escreveram. Esse filme tem uma história... Ele foi perdido, tem que a gente consegue acessar. Hoje só tem 10 minutos de filme. O final do filme, a gente usa um trechinho também no doc. E ela... Sim, ela foi pioneira no... A primeira mulher roteirista de cinema que se tem notícia em Santa Catarina, também foi Eglê Malheiros. Então tem uma grande importância em várias áreas, né? Uma grande mulher catarinense, realmente. que com certeza merecia esse espaço do documentário que traz aí um pouco da vida e um pouco da obra dela. A gente vai falar mais sobre o documentário da Dona Eglê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então nós já voltamos. Estamos de volta na edição de hoje do programa Mulher em Foco falando de uma grande catarinense, a Dona Eglê Malheiros e mais especificamente de um documentário que foi produzido sobre a vida e a obra dela mostrando aí um pouco de tudo que ela representou e representa aqui para o nosso estado. E nós recebemos a Adriane Canan que dirigiu esse documentário. E agora eu queria falar contigo mais sobre o processo de produção do documentário. Como que tudo começou? Da onde surgiu a iniciativa de dela virar vídeo, né? Dela já não estar mais produzindo coisas e desta vez ser a pessoa a protagonizar esse material. Então, eu particularmente sempre tive uma admiração muito grande pela Dona Eglê. Eu cheguei em Florianópolis Sodoeste Catarinense, como você. Cheguei aqui em 91 para fazer jornalismo na UFSC e comecei a ler sobre o Grupo Sul e naquele momento o Salim Miguel era logo depois ele foi superintendente da Fundação Franklin Cascais que é a Fundação Cultural de Florianópolis. E eu comecei a... Eu ia muito na fundação. Eu sempre gostei de cultura. Escrevia para o jornal Folha da Cultura e a Dona Eglê de vez em quando estava por lá. E aí eu comecei a me perguntar quem era essa mulher, né? E comecei a pesquisar sobre ela e o seu Salim sempre muito mais falado, né? O Salim ficou muito conhecido nacionalmente, internacionalmente e a Dona Eglê sempre discreta do seu jeito, assim. E eu sempre pensava, assim, um dia alguém vai ter que contar a história dessa mulher de algum jeito, né? Eu nem sabia tanto sobre ela. A pesquisa para o documentário nos trouxe muito mais informação sobre a grandeza, né? Tinha gente que dizia, por exemplo, que a Dona Eglê tinha entrado no Grupo Sul porque namorava o Salim Miguel. Na verdade, não. A Dona Eglê já era uma grande intelectual aos 18 anos. E ela chega no Grupo Sul, conhece o seu Salim e eles namoram. A tua percepção era de que o seu Salim Miguel tem toda a sua obra, né? O seu mérito e ele era conhecido, mais conhecido do que ela por isso? Ou tem uma questão aí do fato dele ser homem, dela ser mulher? As duas coisas, eu acho, né? Porque a Dona Eglê ela não publicou muito. Ela publicou Manhã, que a gente já falou, e publicou outros dois livros infantis que é Dessa Menina. Ela gosta muito de literatura infantil. E Meus Fantasmas. E ela tem... A gente até durante o documentário, a pesquisa, a gente descobriu uma infinidade de inéditos, né? Poemas, roteiros de cinema, contos que ela nunca publicou. E aí isso, sim, tem a ver com a estrutura, né? Ela... A ditadura que interrompeu o processo também no magistério dela como escritora e de voltar para dentro de casa, de cuidar dos filhos. Então, acho que as duas coisas, né? Também porque o Salim teve mais acesso a publicar, porque também a estrutura patriarcal ainda nos permite entender que a nós é dado menos espaço, né? Bom, mas aí aquela mulher te brilhava o olho. Pensava, não, essa mulher precisa ser contada. E essa mulher deve ter coisas escritas. E aí a gente... Eu fiz o meu mestrado na UFSC em literatura e pesquisei adaptação literária para o cinema. Aí descobri que o mestrado dela tinha sido esse também, lá na UFRJ, no Rio. Aí fui na casa dela e ela me emprestou a dissertação Batida Máquina dela, que é uma das características mais lindas da Dona Iglet, que é a generosidade no compartilho a conhecimento. Todo mundo que a gente conversa sobre a Dona Iglet diz isso, né? Uma mulher fala cinco línguas, uma sabedoria imensa, uma capacidade intelectual imensa e, tipo, pega-leva, né? Sem nenhum medo de compartilhar conhecimento. Que, de alguma forma, o dom dela ou a vocação dela era distribuir o conhecimento. Sim, e eu acho que era o jeito que ela via o mundo, né? O projeto de mundo da Dona Iglet era um mundo solidário, um mundo melhor para todo mundo em que a educação fosse... Era, não é, né? Que a educação fosse um ponto central. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e em 2018, isso, eu comecei a escrever um projeto pensando em escrever num edital, mas aí eu fui à Brasília perguntar para ela se ela topava, né? Porque, tipo, não vou contar a tua história sem saber se tu quer que eu conte. Então, fui à Brasília, a gente levou uma câmera e fizemos a primeira conversa com ela sobre o doc e ela disse, ela é muito humilde também, muito... Nunca imaginei um documentário sobre eu. sobre mim mesma, assim. E aí a gente falou, mas a senhora merece, Dona Iglet e tal. Ela já tinha participado de outros. Aí eu voltei, escrevemos o projeto e aí escrevemos no edital pela Margot Filmes, que é de Chapecó. ganhamos em 2019 e começamos a pesquisa e tal e depois, com pandemia e também por conta de um governo que não valorizava muito a cultura, nós ficamos com os recursos presos durante dois anos. Então, nesse meio tempo, Dona Iglet é envelhecendo, né? E a gente sem conseguir... Havia aí uma certa urgência em executar esse projeto. Sim. E também para não demorar a voltar. Eu tinha ido lá em 2018 e eu queria mostrar para ela que a gente... Tanto que no documentário a gente fala isso, a gente demorou dois anos para voltar por uma série de questões, mas estamos aqui com uma equipe só de mulheres e aí fomos para Brasília, para o Rio e para Lages, né? Também documentar esse momento de Lages, a morte do pai. E gravamos em Florianópolis com os filhos e o documentário, como você falou já, ele é um documentário em que a gente simbolicamente homenageia a Dona Iglet como precursora das mulheres no cinema catarinense, construindo uma equipe onde as funções principais são exercidas pelas mulheres, né? Ou seja, a equipe que produziu, que colocou a mão na massa, que trabalhou no documentário, é majoritariamente feminina. É completamente, na verdade, feminina. Temos Carol Marins, da Calêndula Filmes, que é produtora executiva. Eu estou na direção e roteiro que eu divido o roteiro com a Ilka Goldschmidt, da Margo Filmes. Aí temos a Cristiane Fontinha na câmera e direção de foto, Lara Coer na montagem, Ingrid Gonçalves no som, enfim, vou lembrando todos. Maria Cristina na finalização e colorização, Edra Hockenbach na trilha sonora, trilha, música criada especialmente para o filme, chama Valsa para a Iglet, da Denise de Castro, que é uma grande pianista, compositora e intérprete catarinense, que foi aluna da Eglê. Temos Luana Caramori na assistência de produção executiva. Temos Nicole Vitorino e Fernanda Fachin na direção de produção, enfim, muita mulherada. Bom, para além de... E contamos para a dona Eglê que Gabi Bresola, grande diretora de arte e assistente de direção, enfim, só mulher grande, gigante. Eu ia falar que vocês contaram para ela isso. Sim, e aí? A gente fala isso no começo do filme, inclusive, quando a gente vai, a gente foi em cinco para Brasília, eu falo, dona Eglê, essa é parte da nossa equipe que está aqui, só de mulheres para homenageá-la. Daí ela fala, muito obrigada, em nome de todas. E depois, quando a gente não estava mais gravando, ela fala, espero que isso deixe de ser algo pontual para se repetir sempre. Que a gente ocupe mais espaços no cinema. Eu acho que a gente está. As mulheres estão construindo um caminho bonito no cinema. E para além de homenagear a dona Eglê, trabalhando com esse grupo feminino, traz toda uma simbologia e um movimento importante de valorização da mulher, desses espaços, de ocupação desses espaços, como tu comentou. Ana? Sim, não. O Sete ainda é um espaço muito masculino, né? Então, acho que é um caminho que a gente escolheu. E ela ficou feliz. Não sei se eu esqueci de alguém, se eu esqueci, desculpem, estou aqui pensando. É uma equipe grande. Mas, eu acho que a gente conseguiu. E, quando vocês forem assistir o DOC, vocês vão perceber que essa equipe aparece na construção do DOC, as vozes das mulheres, estão no DOC, os textos da dona Eglê são lidos por mulheres que estão na equipe, enquanto novas Eglês também. Uhum. Né? Enquanto mulheres, construindo espaços para mulheres no cinema, na literatura, no roteiro, enfim. Quanto tempo tem no documentário? Ele tem 82 minutos. E como que as pessoas podem, então, acessar e assistir? Então, nesse momento, o DOC, é importante dizer, ele foi feito com recursos públicos, com um prêmio catarinense de cinema, junto com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine e BRDE. E quando a gente recebe recursos da Ancine, a gente sempre tem uma licenciadora, que é um canal de televisão, que quando o produto está pronto, vai exibir esse produto. Então, nesse momento, a gente ainda não tem o DOC nas redes sociais, ou no YouTube, porque em novembro ele entra no ar no canal Cine Brasil TV, do Rio de Janeiro, que vai espalhar para canais de TV dos interiores do país, o que vai ser muito legal, canais a camo e tal, e também vai para a plataforma do Cine Brasil TV. Mas a gente tem passado em cineclubes, em Santa Catarina, já rodou bastante, foi para Chapecó, foi para Joinville, aqui para Floripa, agora vai para Blumenau. Há pouco a gente exibiu no Fazendo Gênero, que é um seminário internacional de debate sobre gênero na UFSC. A gente recebeu menção honrosa pelo DOC, principalmente pela trajetória da Dona Igle. E nesse dia que estamos gravando aqui, Ju, ele está passando em Lages no Festival Internacional de Cinema de Lages. Qual foi a repercussão a partir do momento que vocês lançaram esse material? Tanto em termos de premiações, de reconhecimento, e de repercussão na comunidade também. Eu acho que o bastante legal de dizer é que, inclusive a família, amigos muito próximos, chegam para a gente e dizem eu não sabia isso sobre a Dona Igle. Eu não sabia que a avó da Dona Igle, a mãe da Dona Igle, perdão, Dona Rita, também tinha sido uma militante, tinha sido candidata pelo PCB. A família não sabia algumas coisas. Então, primeiro, acho que esse impacto para dentro, está sendo bem interessante. E muita juventude procurando e muita gente, a gente já soube que tem uma estudante da história da UFFS de Chapecó que se interessou por fazer um TCC sobre a Dona Igle. Aí tem uma outra pesquisa de mestrado nascendo em Criciúma. Ou seja, uma forma dela, dessa mulher... Continuar viva, efetivamente. Colocar muita luz sobre essa história. Porque desde o começo, o documentário nunca foi sobre uma pessoa idosa. A Dona Igle está idosa. Nós também vamos ficar um dia, né? Com certeza. Mas a gente queria um documentário sobre um projeto de vida, um jeito de olhar o mundo, uma capacidade de deixar uma mensagem que é a Dona Igle está no passado, no presente e no futuro. Ela projeta o futuro ainda hoje, né? Então, o documentário é sobre um pensamento muito forte que vai ficar para sempre, né? E vocês tiveram a iniciativa e a alegria de plantar isso, né? Plantar essa semente dessa história que ela ficasse registrada, né? Para sempre. Que ela continuasse viva, como eu falei, né? Viva em todos os sentidos e iluminando, né? E trazendo referência para outras mulheres também, né? Para outras gerações também, né? E tu já trabalha nessa área há muito tempo, né, Adriane? E tu é jornalista, enfim. E como foi para ti, né? Uma mulher que também acompanha muito essa trajetória das questões audiovisuais, documentário. Como é que foi produzir esse documentário? Ah, eu acho que foi uma honra, assim. Eu sempre fico pensando... A Dona Eglê me conhecia, mas não me conhecia no quanto... Quando uma pessoa deixa você entrar na vida dela, pesquisar toda a sua vida, contar suas dores, né? A Dona Eglê nos contando da morte do pai. Ela deposita uma confiança muito grande na gente, né? Então, para além de tudo, claro, eu tenho um afeto absurdamente gigante por ela e a equipe toda também. E eu acho que o filho dela, o Antônio Carlos, que é jornalista, mora no Rio de Janeiro, ele falou... Porque durante a montagem a gente mandava pedaços do filme para ela assistir 15 minutos. Então, ela foi assistindo o processo. Deu opiniões. Pediu que tivesse leitura dos textos. E aí a gente convidou as mulheres para lerem. E mostrando também o seu vigor, né? Mental, intelectual, pensando o documentário, pensando a linguagem. E aí a gente começa com uma gravação dela, jovem, nos anos 80, e ela olha e diz... Fala para elas me colocarem só essa parte, que eu estou muito linda. E aí o Antônio Carlos falou... Vocês estão fazendo a minha mãe rever sua vida inteira? Algo do tipo... Vocês estão jogando flores em vida na mãe, né? Porque, em geral, se conta a história depois da passagem, enfim. Então, para mim, isso já está ótimo. Sabe? Que ela seja reverenciada e ganhe o valor que ela tem na história catarinense. Acho que isso já ganha meu coração para sempre. Fiquei emocionada, né? De ouvir tu falando, ver o teu olho brilhando e colocando mesmo a emoção nas palavras da alegria de contar a história de outra pessoa e contar a história de alguém que tem um significado. E que todos nós possamos saber quem é a dona Eglia Malheiros e tudo o que ela fez e o que ela representa. E muito obrigada, Adriane, pela contribuição de vocês nesse caminho, né? Para que todos nós possamos saber quem ela é e tudo o que ela nos trouxe e principalmente para nós, mulheres, aqui do estado de Santa Catarina. Obrigada mesmo pelo trabalho de vocês e parabéns. Nós que agradecemos em nome de toda a equipe e mais uma vez sempre gosto de falar obrigada a dona Eglia pela confiança na gente. Obrigada por tudo que ela fez, né? Que a senhora fez. E que muitas Eglês venham pelo cinema, pela vida, com a coragem que ela sempre teve e continua tendo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi mais uma história inspiradora aqui no nosso programa Mulher em Foco e a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto